Hoje a nossa equipe está de luto. Faleceu o pai do nosso gerente de jornalismo, Renan Meinen. Faleceu na madrugada de hoje, no Hospital São José de Criciúma, Dilcionei Ramildo Francisco. Aos 52 anos, conhecido como o Ney, acometido de câncer do fígado, diagnosticado há apenas um mês, Dilcionei não resistiu ao avanço da doença. Deixem lutados, além dos familiares, uma vasta relação de amigos e, por extensão, a nossa equipe. Em especial ao Renan, mas a todos os familiares, o nosso abraço de conforto nesse momento, por uma perda de uma forma tão prematura. Nosso abraço, Renan.